Nós precisamos falar sobre Rent a Pau, um filme de 2020, que é muito bizarro e ele é muito real, e é isso que deixa ele mais bizarro. Se trata de um americano típico, que é o David, ele tem que cuidar da mãe dele em plenos anos 80, ele precisa cuidar da mãe dele com demência de 70 e poucos anos, então ele tá se dedicando a ela, só que ele deixou de viver a vida dele. Ela perdeu o marido, ele perdeu o pai e não tinha quem cuidar dela e ele se dedicou, não trabalhou, vive de pensão, só que aí ele resolve entrar num tipo um site de namoro antigo, que tu pegava um videocassete, levava pra casa, via as fitas, anotava que menina tu gostou e se ela gostou do teu vídeo, eles iam te ligar, a empresa ia te ligar ali e ia dizer olha, vamos marcar um jantar entre vocês. Só que ninguém gostava do coitadinho do David, porque ele era meio estranho, assim, e ao mesmo tempo a fita dele era só falando que cuidava da mãe e que mulher que ia querer. Então é muito angustiante de assistir o coitado, assim, sofrendo, e aí ele ligava pra saber se alguém tinha se interessado, e a mulher, não, ninguém se interessou e tal. Então me deu muita pena. As coisas vão acontecendo, ele acaba indo lá no... nessa empresa pra renovar o vídeo dele, e acontece que ele enxerga um videocassete com um cara, assim, falando rent a pau, alugue um amigo, tipo isso. E aí ele alugou essa fita, e o cara tá sentado numa poltrona, e é como hoje em dia o TikTok é, assim, se tu faz um dueto, tu tem o tempo da pessoa responder, e foi isso que o cara fez. Ele botou a fita ali, o cara respondia, oi, tudo bem, meu nome é tal, qual é o seu nome? Aí o David, né, tinha que responder. Então várias perguntas, assim, só que no começo ele achou aquilo muito idiota, assim, ah, que papelão que eu tô fazendo. Só que a carência da pessoa era tanta, e a mãe dele também não era muito legal, assim, né, não era uma senhora, assim, bem dócil. Então a carência, assim, era tanta que ele foi adquirindo afeição ao cara, só que aconteciam coisas meio bizarras, assim, que eu acredito que seja a imaginação dele, criando vocabulários, assim, na fita, e acreditando naquilo ali, porque não é possível, só se fosse uma coisa sobrenatural o cara saber o que tá acontecendo, né. E aí aquilo vai, assim, se tornando um hábito, ele vai virando amigo desse cara, e vai falando, eles tiram uma selfie junto com a TV, assim, e até que uma pessoa gosta dele, gosta dele. A Lisa gostou do vídeo dele, porque ela também é cuidadora, ela é enfermeira, só que aí ela desistiu dele, e ele ficou, de novo, muito chateado e tal, só que depois ela ligou de novo pra ele. E acaba acontecendo umas coisas muito bizarras, e vai mostrando, assim, um universo sombrio de uma pessoa que é deprimida e que tem, assim, problemas, porque ele criou problemas mentais, sabe, de ficar daquele jeito ali. E aí aqui começam os spoilers, pra quem não quiser mais. Tchau. E então, o que que acontece? Ele começa a sair com a Lisa, e se vê, assim, num outro mundo incrédulo daquilo, assim, não, não é possível, sabe, eu consegui achar alguém que gosta de mim, e eu gosto dela. Enfim, ele começa a divagar pelos pensamentos de como ter uma namorada seria legal, e que cuida da mãe, que incrível e tal. Só que ele começa a fantasiar que o amigo de aluguel vai ficar puto com ele. E aí ele começa a botar a fita, e começa a contar da Lisa pra ele, e ele começa a pensar, assim, que o cara tá xingando ele, que o cara tá falando que, não, tu não pode me trocar, e ele acaba desmarcando com ela por causa dele. Então, a mãe dele foge, e aí aquilo vira um suplício, assim, realmente. Isso é muito triste, isso já, assim, essas coisas, eu tinha uma visa com Alzheimer, e era muito triste, então eu senti bem aquela angústia do cara, sabe, é horrível, horrível. Só que isso traz um drama maior, assim, só que aí ela tá ali na casa dele, porque eles encontram a senhora e tal, e ela tá na casa dele, os dois começam a se beijar e tal, e a fita automaticamente se liga e começa a rir dele. E aí ele começa a entrar em parafuso, assim, e a guria, o que foi? Que fita é essa? Que que é isso? Porque ele apertou sem querer no botão, né? E isso, e aquilo, e aí ele começa a enlouquecer, ele começa a enlouquecer, manda a guria embora, não quer contar o que que é, a guria liga, liga, ele não quer contar, ele ficou louco. Até um dia que a mãe dele tava picotando a fita, fazendo uns desenhozinhos com a fita, assim, e aí ele pega e bate na mãe dele, aquela cena ali é muito tensa, ele literalmente enlouquece, vai lá naquela empresa e tenta achar a fita de novo, outra fita, e aí compra, e aí vai pra casa, e fica nessa loucura. E aí a guria vai visitar ele, e ele mata a guria. Aí eu fiquei assim, putz, sabe, que coisa mais louca. Mas é um filme muito legal, sabe, é um filme, assim, muito tenso, muito perturbador, mas tem um fundamento no sentimento do cara, dá pra sentir o que o David tá sentindo, e se tu pensar bem pelo lado, assim, emocional, esse filme vale bem a pena assistir, assim. Mas é muito triste. E aí